Nós estamos aqui nesta noite super agravável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Este estádio é uma mara, manda um chute! Agora gol! Tá lá! Fala, galera do YouTube! Muito boa tarde aqui, quem fala é ela jogando com mais um vídeo de PES21. Já começamos com o primeiro erro. Para quem faz o gol, mas com um adversário desse, fica muito menos complicado. Isso aí, já começamos com o erro do Bahia, que já deu a bola de bandeja para a gente, mas tá bom. Agora tá mais tranquilo. Começaram muito bem hoje. O Botafogo dominou a partida quando eles se encontraram da última vez, e a torcida espera que aconteça de novo. E aí? E aí, hein? Vem o passe! Ai! E aí? Ai, que ela trocou! O cara tá dentro da área, cheio de opção de passe, e resolve ficar segurando a bola. É a hora de ser menos faminha, sei lá. Tava bem ali, tomou a bola. Clayson ficou com a bola na tentativa da enfiada. É, não foi aquele passe. Renatinho! O treinador foi muito criticado depois do resultado passado. Claro que a gente tem que ter paciência, o trabalho não é fácil, a pressão é enorme, a gente corneta mesmo. A gente tem que cornetar mesmo. Dessa vez ele não foi bem. Tá aí, acionando bastante os laterais, tanto pra jogar lá na frente no ataque, como pra bloquear o avanço do adversário. Olha aí, hein? Isso aí! Isso aí! Ah! O impacto foi bom! Caraca, meu. Tava tentando abrir o jogado e deixar eles perdidos, olha só. Ah, e eu sou um pouquinho mais fraco, mas também acho que o... O zagueiro, ele atirava, eu já acho que não tem. Mas já era alguma coisa. Cara, aquele bolinha furreca é essa, hein? Lançamento por entra a defesa. Recebeu o passe! Isso aí, o passe foi bom. Posso mentir não, o passe foi bom. De cabeça! Ó! Quase! Bruno Camaralha, né? Eu vou falar Bruno QB, né? Nem sei quem é, mas aí! Paulo Sérgio! Tirou no lance, meu. No susto, no reflexo. E não, foi direto no travessão mesmo. Se a gente tivesse tirado. Que eu vi batendo no travessão, mas pra mim tinha batido na mão dele primeiro. Foi uma faltinha, faltinha. Sem compromisso. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. A zaga tava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Lá vem o tiro! Abriu ali pela direita. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Lá vem o tiro! Tentou de cabeça! Ai! O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Tem impedimento ali. Tem impedimento ali. Mandou lá pro ataque. Ah, sério? Sacanagem. Vai que é o mesmo lance. Vai que é o mesmo lance. Olha lá, encostou. Ai, 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 ai. Paciência. Vai meter pro gol! A medida de bola pela direita. Cruzou, bola na área. Não. E eles ligaram o contra-ataque. A posição é boa. Ô! Caraca, mas tiraram... Não, tiraram... Aí é o que eu falo. Aí eu faço um troço desse e você falta. Aí. Grandal. Enganou a defesa. Ai! Caraca, tirou bonito. Quero ver se vai manter esse kick pro segundo tempo. 1 a 0 e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. Bora. Apita o árbitro, bola em jogo. Vamos para o segundo tempo. Até agora, só um gol no jogo. Mas isto basta para a vitória. E o juiz marca a falta. Opa! Vou trabalhar esse jogo aí. Pior que ele foi na bola, hein, cara. Mas... Como o Farley falta em mim também, então. O Botafogo está tentando acertar as coisas depois de uma derrota apertada. Deixou o marcador da saudade! Ele procura o espaço para cruzar. Está aí o cruzamento. Caralho, ninguém. O que é isso? O Grandal deixou passar, não entendi nada. Jogou para o lado que estava ali nada e foi só. Qual é, Grandal? A bola estava no teu pé, cara. Surreal. Grandal. Jogou na área. O cruzamento foi bom, mas a defesa foi melhor ainda. Aí! Ah, o Renatinho está impedindo. Putz, os dois, filho. Os dois, não tem como desenrolar. Passar as bolas enrascadas aí, ó. Vai aí, ó. Faz falta? Vai aí. Ai, tomei o gato amarelo. Cadê? Tá bom. Vou reclamar muito, não. Tá lá. Boa defesa do goleiro. Esse era aquele gol que o outro mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. O goleiro foi rápido, fez safo. Ó. A bola não entrou por todo. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Um pouquinho mais para dentro da área. Não dá para perder esse gol, não. Dá assim, eu perdi. Como é que não dá? Como é que estão os jogadores? Até que eu não estou muito cansado, não. A bola não entrou. Clayson. Chutão para frente. Chegou bem. Recuperou a bola. Tentou o drible, mas foi desarmado. O Bahia está com a defesa bem compactada. Tem distância. Vem a batida. Caralho. Ah, sério? Ah, sério? Para ver o jogo. Caralho. Pior que eu vi que ia bater no pé dele. Falei, vai bater não. Deu tempo. E a defesa interrompe o ataque mais uma vez. Caraca, mano. Tirou a jogada dele, filho. Então a gente está falando. Mas aí, quando o cara corre assim e não volta mais, já era. Aí, ó. Agora sim, pô. Agora sim, Renatinho. Falou que foi feito, pô. Aí, pô. Acabou. Acabou. Como é que está o jogo? 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Bem, com 2 a 0 a favor, você pode ficar mais tranquilo. Mas não pode ficar mais relaxado. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Desarmou o adversário e saiu com ela. Vem o passe. Ah. Chega para fazer o corte. Renatinho está cansado. É. Ah, falei. Primeiro, Breton. Mas tem o nome, Thiago. E o Grandal. Atrás esquerda, atrás direita. Seja alguém direita. Não tem direito, cara. Olha isso. Outra esquerda. Não tem ninguém direita. Tem que ser tu mesmo. E se ele tivesse acertado o passe, poderia ter saído alguma coisa melhor. A intenção foi ótima. Mas na prática... Caraca, na hora que eu adiantar para chutar. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Meteu ali pela direita. Metida de bola por cima. Olha aí, ó. Tem que ser uma coisa diferente para dificultar a vida da deputada. Renatinho. Ah, isso eu toco e volto. Substituição dos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Juninho Capsaba. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Grandal. Chegou bem e recuperou a bola. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. A metida de bola. Que foguete! Ah, mentira que tocou em mim. Mentira que tocou em mim, cara. No finalzinho. Ah, tirei o replay. Não acredito, mano. Calma, o dedo dele está nervoso. Era para ver o replay, pô. Olha aí, ó. Aperta aquele peido. Aperta aquele peido. Acabou. Caraca, tirei o replay. Era para ver o lance. Tá bom, tá bom, tá bom. 2x0. Foi tranquilo. Bahia. Tomou. Renatinho representou. Está tranquilo. E o Flamengo empatou. Isso. Agora sim. Deu mais diferençazinha de novo. Olha lá. 4 pontos. Nossa, o Flamengo tem que perder alguma. Só para poder cair. Seleção. Estou me chamando para a seleção de novo, ó. Se for do Brasil, eu vou. Eu estou me dando de direito, né? Lateral de direito. Ponto de vida. Então eu vou no lateral direito mesmo. Se Rubem Penha. Removindo a lista de julgada. Não, estou na lista de julgada. Deixa eu ver quanto que ele quer. Ah, ele não quer muito não, pô. Cláusula de revenda. Salário anual. Dois anos. Faça de rescisão. Bônus de atuação. Bônus de... Cláusula de não sofrer gol-char. Bônus de vitória carinha. Baixa de transferência. ? Ófim. Ófim. Deixa eu só aumentar a ponta muito baixa aqui, cara, pronto. Não vou precisar de um ponto direito, não tem jeito. Então é isso, gente, eu vou fechar o vídeo por aqui, no próximo a gente continua, não deixe de se inscrever no canal, clicar no sininho, compartilhar o vídeo, dar aquele like e fui.